Música Bom dia crianças, aqui é a professora Jéssica do mini grupo 2B. Hoje a nossa aula será Tênis. Nosso objetivo é trabalhar a percepção visual, a criatividade, a imaginação, a noção de espaço, os movimentos corporais, o tato, a pontaria e a coordenação motora. Os nossos materiais para essa aula são papelão, palito de churrasco, tesoura sem ponta, cola, fita adesiva, areia, funil e bexiga. Música Vamos lá! Música Música Vamos brincar! Eu espero que vocês tenham gostado, curtam bastante, paz, não esqueçam de registrar o momento, tá bom? Um grande beijo e tchau! Música 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 Música